Sucesso do meu parceiro Tarcino do Acordeon Essa é hit Deus deu a fama pra ti De onde ia encontrar Da mesma fama que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar E ele chorou Deus deu a fama pra ti De onde ia encontrar Da mesma fama que eu Desejei encontrar Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar E se eu te perder Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Uh, 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 uh